RKA1JV Converta 51,8 decímetros em quilômetros. Daí, dá para pensar no que quer dizer decímetros em termos de metros. Então, vamos ver o que significa quilômetros em termos de metros para depois convertê-los. Vamos começar com 51,8 decímetros. Decímetros. Para começar, e para simplificar, vamos converter em metros, porque esse prefixo vai ajudar a descobrir quantos metros tem aqui. Então, se quisermos converter em metros, nossas unidades têm que ser metros por decímetro. E precisamos disso, porque esse decímetro e aquele decímetro vão se cancelar e vamos ficar apenas com metros. Agora, um metro são quantos decímetros? Bom, o prefixo deci significa um décimo. Portanto, um decímetro é um décimo de um metro. Ou, outro jeito de pensar nisso é que existem dez decímetros a cada metro. Esta é uma unidade menor. Dez dessas formam uma daquelas. Ou um décimo de metro por decímetro, o que é exatamente igual ao que aquilo quer dizer, um décimo de um metro. Enfim, se você multiplica essas duas coisas, vai dar o quê? Os decímetros se cancelam e dividimos 51,8 por 10. Multiplicar por um décimo é a mesma coisa que dividir por 10. Portanto, isso vai ser igual a 51,8 dividido por 10. A vírgula simplesmente vai para a esquerda e fica 5,18. Então, vai ser 5,18 metros. Você sempre deve conferir. Isso faz sentido? Faz sentido que 51 decímetros sejam iguais a 5 metros? Sim, claro, com certeza. É preciso descer. Estamos indo de uma unidade menor para uma maior. Assim, deveríamos ter menos daquela unidade maior para dar a mesma distância nesse caso. Um metro é uma medida de comprimento. Agora, estamos com 5,18 metros. 5,18 metros e queremos converter isso em quilômetros. Então, queremos metros no denominador e quilômetros no numerador. Por quê? Porque esses metros e aqueles metros vão se cancelar. Quantos metros completam um quilômetro? O quilo quer dizer mil. São mil metros. Portanto, mil metros são iguais a um quilômetro. Multiplicando isso, os metros se cancelam e ficamos apenas com quilômetros. E multiplicar alguma coisa por 1 sobre 1.000 é exatamente a mesma coisa que dividir por 1.000. E isso faz sentido. Tem que dar um número menor aqui, porque estamos indo de uma unidade menor para uma unidade maior. Portanto, precisamos de uma quantidade muito menor na unidade maior. Então, isso vai ser igual a 5,18 sobre 1.000 quilômetros. Agora, o jeito fácil de fazer isso, se pegarmos 5,18 sobre 10 é igual a... e simplesmente colocamos o decimal para a esquerda, vai ser igual a 0,518. Se pegarmos 5,18 e dividir por 100, a vírgula vai duas casas para a esquerda, uma, duas, e colocamos um zero aqui. Portanto, vai ser 0,0518. E se a gente pegar 5,18 dividido por 1.000, a vírgula vai três casas para a esquerda. Então, simplesmente, dá para fazer isso. Se começar com 5,18, o decimal começou aqui. Vamos andar uma, duas, então isso é um zero, e três. E é onde o decimal fica. Então, olha só, um pouco mais de 5 milésimos. Isso bem aqui é 5 milésimos. É um pouquinho mais que aquilo. Assim, a resposta final é 51,18 decímetros é igual a 0,00518 quilômetros. Sempre confira, tá legal? Aquilo que a gente fez, faz sentido? Bom, com certeza. Fala, afinal, vamos de uma unidade pequena aqui, um pouco de uma unidade bem pequena, para uma quantidade muito menor de uma unidade grande. Isso faz sentido, faz sentido que esse número diminua, enquanto a unidade real fique maior.